E aí galera, meu nome é Carlos Eduardo e eu sou professor da arquiteta e hoje eu vou lhes dizer por que utilizar o 3D Studio Max. Bom, pra começar o 3D Studio Max é um dos mais complexos softwares de 3D do mercado e com maior tradição. Fora isso, a interface do 3D Max se assemelha muito dos outros produtos da Autodesk como o AutoCAD. Outras coisas boas são que, por exemplo, se você é estudante, a Autodesk te disponibiliza uma licença de estudante para você poder aprender. Fora isso, que ele é compatível com diversos motores de render, como V-Ray, Mental Ray, E-Ray, Tia Render, entre outros. O 3D tem uma interface muito boa também, ela é bem intuitiva e ele tem vários recursos que outros softwares de 3D não tem. Eu uso o 3D Max há muito tempo e eu acho ele um excelente software de 3D. E você pode trabalhar com ele para fazer maquetes eletrônicas de arquitetura e de arquitetura promocional também. Vou mostrar pra vocês o quanto o 3D Max é um programa bacana, simples e eu indico pra vocês usarem o 3D Max. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é dar uma setada no sistema de unidades deles. Eu sempre uso como centímetros, centímetros e aqui de metros, meters, certinho. Eu coloco meu grid em centímetros também, 50 centímetros e eu vou abrir aqui uma, vou fazer uma salinha aqui, pra vocês verem. Fazer um piso, fazer uma sala. Colocar a espessura. Vou fazer as paredes. É um software tão completo, galera, que a maioria das bibliotecas de 3D são voltadas a ele. Agora que foram surgindo alguns softwares novos, mas o 3D sempre foi o principal software de 3D do mercado. Ele é muito fácil, é intuitivo, ele tem uma interface muito parecida pro AutoCAD. Quem já é arquiteto, quem já é projetista, trabalha com projetos, vai sentir uma certa facilidade pra trabalhar com ele, porque ele é um programa bem completinho. Ele é bem voltado pra área de arquitetura, de engenharia, de projeto, de modelagem 3D, também para games. O 3D Max é um programa muito completo. Eu diria que, na minha opinião, devido ao longo do tempo que eu utilizo, é o melhor software de 3D que eu conheço. Conheço outros também. Mas, não gostei tanto quanto do 3D. E o que mais me animou no 3D é que ele é um software tão completo e que todos os motores de render, os ignens de render, estão dentro dele. Você já tem dentro dele configurado o Mental Ray e Ray e o famoso Scanline. Você consegue trabalhar com medidas precisas e você já tem umas bibliotecas dentro do próprio 3D. Você tem escadas, escadas, você tem janelas, você tem portas. É um stand bem bacana, é um programa bem bacana, gente. Bacana mesmo. Uma porta bem voltante. Vou dar uma olhadinha aqui para configurar essa porta. É um software bem completo, galera. Eu tenho... Gosto muito do 3D, eu acho ele muito completinho. Sem contar que você tem diversos, diversos móveis, modelos dentro para ele. Que alguns eu mesmo modelei dentro dele e outros eu fiz o download em sites de 3D como... Vou dizer aqui para vocês um site muito bom de 3D. Para download tem muita coisa de graça aqui, ó. 3dsky.org É um site bem bacana de 3D. Ele é bem completinho. Você faz o seu cadastro e por dia você tem três... Direito a baixar três modelos. E aí como você vai fazer a sua salinha lá... Você pode pegar decoração, cortina... E você vai sempre ver que a maioria dos modelos vão vir direcionados para o 3D. Dificilmente o modelo vai vir com outra extensão. Normalmente os modelos já vêm logo com o ponto Max. Eu vou baixar aqui um modelo para mostrar para vocês. Esse daqui vem como Max e vem como renderizador Corona. Ele tem dois arquivos. Ele tem o 3D Max, ó. Mais FBX. Que seria para outros programas. E o 3D também importa o FBX. Deixa eu baixar. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Alguns modelos que eu tenho também. Ele tem como você visualizar de várias formas. Tem... Ó, estilizado. Estilo grafite. Isso é visualização de viewport, viu galera. Lápis de cor. Tinta. Ele deixa as bordas ressaltadas. É bem bacana. Também tem... Tinta colorida. Nós temos mais... Diversos estilos. Diversos. É um programa bem bacana. Trabalho muito tempo com ele. Então eu já estou bem habituado ao interface. Mas não é uma interface difícil não. Porque eu migrei do AutoCAD. Com renderizador próprio. Que na época chamava AcuRender. Para ele e nunca mais sair. Fiquei com 3D para sempre. Escolhi aqui uma pasta para me extrair esses arquivos. Só para dar uma demonstraçãozinha para você. Agora eu vou lá buscar aquele modelo que eu acabei de baixar no 3dsky.ru .org Que é um dos sites apenas. Lembrando que o 3D é compatível com o SketchUp também, viu galera. Ele importa arquivos de SketchUp também. Por isso que eu digo que ele é um dos mais potentes. Ó. Em dois diferentes modelos. E aqui está como... Como o renderizador é o Corona. Mas teria que trocar o renderizador. Mas esse aqui é o modelo. Então eu diria para vocês, galera. Vale muito a pena aprender o 3D. Vale muito a pena trabalhar com o 3D. Porque ele é um dos mais completos softwares de 3D do mercado. Espero ajudar vocês a decidir nisso. Valeu e um abraço. E aí pessoal. Tudo bem? Vamos começar aí a nossa sequência de aulas a respeito dos objetos de arquitetura. Acho que agora vai ter bastante gente aí interessada. Na guia Create. Tá? Aqui na parte de geometrias. A gente tem... A gente já viu então primitivas tendidas. Primitivas standard. Agora a gente tem aqui alguns conjuntos de elementos para arquitetura. Então a gente tem, por exemplo, as portas. A gente tem as janelas. A gente tem escadas. E a gente tem árvores, corrimões e paredes. Vamos começar hoje falando de portas e janelas. Tá? O Max tem três tipos de porta aí para a gente estar utilizando. A porta do tipo pivô. Então olha só. Para criar uma porta, eu vou só demonstrar os três tipos aqui. Mas depois eu ensino a criar a porta da maneira correta. Então olha só. A porta do tipo pivô é uma porta convencional. Tá? Ela abre em cima de um pivô. A porta do tipo sliding. É uma porta de correr. E a porta do tipo bifold. É uma porta de fula dupla. Pode ser duas portas ou não. Bom, agora vamos entender como que a gente cria essas portas. Deixa eu apagar elas aqui. Vamos começar pela pivô. Porta pivô, tá? Isso vale para qualquer porta que eu vou falar agora. Ela tem um jeito muito peculiar de ser criado. Eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse. E olha só. Eu começo a ter já a estrutura da minha porta. Só que repara que eu posso criar ela para qualquer direção. Tá? Então o legal aqui é... Você tentar usar o snap. Você usar o posicionamento da planta. Tudo como referência para você criar a porta na posição correta. Tá? Então, ó. Cliquei aqui. Quando eu clico, eu começo a ter o que? A espessura do batente. Tá? A largura da minha porta mesmo. Então, eu estou movendo o mouse para a direita e para a esquerda. E eu consigo ver o batente se formando. Tá? Cliquei. Aí agora eu vou determinar a altura dessa porta. Certo? Tá aí, ó. A porta está criada. Toda porta conta com vários parâmetros. Os que eu vou falar agora são os parâmetros comuns em todas elas. A porta pode ser do tipo dupla. Eu posso dar uma double door. Eu posso mudar o lado de abertura dela. E eu posso mudar o lado do pivô dela. Flip swing, eu mudo o lado de abertura. Flip hinge, eu mudo o pivô dela. Open, eu posso determinar o grau de abertura dessa porta. Tá? E agora aqui o mais legal. O frame. O frame, eu posso criar uma estrutura diferente nessa porta. Então, olha só. Primeiro, vamos lá. Vamos falar do batente, que é o frame. Olha só. Eu tenho a espessura desse batente. Eu tenho a profundidade desse batente. E eu tenho a distância da porta, ó. A porta pode estar lá na borda, ó. A porta pode estar apoiada na borda. Tá vendo aqui, ó. Ela está bem na borda. Ou ela pode estar localizada ao centro. Tá? Olha aí. Tudo bem? Feito essa alteração, essa estrutura, eu tenho os parâmetros aqui embaixo, chamados de leaf parameters. E eu posso começar a criar algumas modificações no painel da porta. Olha só. Primeira coisa. Quantidade de painéis. Olha só. Se eu começar a mudar a quantidade de painéis, eu começo a ter desenhos na minha porta. Posicionamento da parte de baixo aqui, ó. Bottom rail. Da base de baixo. Eu posso, então, ter uma base maior e uma base menor. Thickness. É a espessura desse painel. Olha só. Tem que... Então, essa porta pode estar bem grossa. Pode estar bem fininha. Olha aí. Stylus, top rail. Olha. Eu determino o tamanho que esses painéis vão ter dentro da minha porta. E manting. Eu determino o tamanho da divisão do painel, ó. Tudo bem até aqui, né? Aqui embaixo, eu tenho as configurações do painel. Então, o painel pode ser nenhum. Pode ser de vidro. Teoricamente, de vidro. Ou pode ser um relevo na própria madeira. Olha aí. Se eu marcar o relevo na própria madeira, eu tenho aqui embaixo, então, as configurações de relevo. Olha. O bevel. O bevel. Thickness 1. Espessura 1. Thickness 2. Espessura 2. Middle thickness. Olha aí. Width 1. Width 1. Tamanho 1. Width 2. Tamanho 2. Então, eu posso determinar aí o formato do painel que eu quiser. Desse relevo que eu quiser. Bom, isso aqui que eu acabei de falar, os lifts parameters, eles funcionam em todas as portas, tá gente? Então, eu não vou refazer essa estrutura em cada uma das portas. A porta sliding, o método de criação é o mesmo. Olha só. Cliquei, mantive pressionado. Determinei o comprimento da porta. Determinei a espessura do batente. Determinei a altura da porta. A diferença aqui é só o método de abertura. Tá? E eu mudo aqui o flip front-back. Que é o posicionamento da porta que corre. E sided. Que é o posicionamento da porta em si. No caso da bifold. A mesma situação de criação. Criação é a mesma pra todas. Sempre vai ser. A gente tem aqui a possibilidade de ter porta dupla. E eu tenho o flip swing. E o flip ring. Igual eu tenho na porta pivô. O resto aqui vocês podem ver que é a mesma coisa. Os painéis. É tudo igualzinho. Tem nenhuma novidade. Então essas são as portas que o Max traz pra gente poder trabalhar. Aqui a gente tem as janelas. Janelas são seis modelos. Tá? Janelas tem algumas diferenças entre si. Então agora a gente vai entender os seis modelos de janela. Tá? Vamos lá. Primeiro modelo é a awining. Certo? O método de criação da janela é idêntico ao método de criação da porta. Então eu clico. Movo pra determinar o tamanho. Soltei. Movo pra determinar a espessura. Cliquei. Movo pra determinar a altura. Cliquei. A janela awing. Tá? É uma janela de abertura frontal. Ela abre pra fora. Tipo janela de banheiro. Tá? A gente tem os parâmetros de altura, largura e profundidade. Olha aí. A gente tem aqui a quantidade, a espessura do frame, né? A quantidade. Estilo do frame. Frame sempre é a borda da janela, né? O caixilho aí. Ó. E o thickness, que é a espessura dela. A gente tem a espessura do vidro. O vidro pode ser bem espesso ou não. A gente tem aqui, ó. Rail and Panels. A gente tem o Rail, que é a borda do vidro. Panels. Eu posso dividir essa janela em painéis. E eu tenho aqui o grau de abertura dessa janela. Muito bem. A próxima, a janela fixa. O método de criação é o mesmo. Tá? E a janela fixa, ela funciona da seguinte forma. Até os parâmetros de altura, largura e profundidade. Ela tem os mesmos parâmetros de frame. Ela tem o parâmetro da espessura do vidro. E ela tem aqui a possibilidade de eu criar painéis nessa janela. Só que essa janela não abre. Ela é uma janela fixa. Olha aí. Tá? Então, é uma janela decorativa. Janela projetada. Método de criação mesmo. A janela projetada, ela abre dessa forma. Uma pra fora, uma pra dentro. Tá? Ela tem as mesmas configurações de frame. A mesma configuração de vidro. Isso é igual pra todas. A diferença é aqui. O painel dela. Rails and Panels. Eu tenho a espessura do painel. Eu tenho o posicionamento do middle weight. Que é a altura do meio aqui. E o posicionamento do bottom weight. Que é a altura inferior. São essas duas alturas, então, que vão determinar o tamanho do meu painel. Eu posso ter o painel de cima menorzinho. O painel de baixo maior. Eu posso ter o painel de baixo menorzinho. E o painel de cima maior. Que vai determinar o tamanho do meu painel. São essas duas informações. O middle weight e o bottom weight. Tá? Eu vou ser bem honesto. Eu raramente uso essa janela. Eu acho ela... Essa abertura dupla dela aqui... Meio estranha pros padrões nacionais de construção. But. Vamos lá. Acasement. Método de criação mesmo. Tá? Vamos ver a abertura dela. Olha aí. A abertura dela. É pra fora também. Ela pode ser... Um painel ou dois. Se eu colocar dois painéis, já começa a ser uma janela que eu estou acostumado a ver no Brasil. Ela tem o flip swing, que nem a porta. E ela tem as mesmas configurações de frame e de vidro. Tá? Isso é igualzinho. O que tem aqui, ó... No casement. É a espessura do painel. Tá? Ela não tem divisões aqui. Ela não tem os painéis. Estão vendo? Tá? Então, ela sempre vai ser essa janela lisa. Direta aqui, ó. Janela pivotada. Ou pivotante. Olha aí. Método de abertura dela. É ao redor de um pivô. Esse pivô pode ser uma rotação vertical. E eu tenho aqui o controle apenas. Da espessura do railing. Da borda do vidro. E o resto aqui eu tenho as configurações de frame e vidro. Que a gente já viu nas outras janelas. A última janela que a gente tem é a janela sliding. Método de criação é o mesmo. De novo. A janela sliding é uma das que eu mais uso. Assim, ó. Porque a abertura dela funciona dessa forma. Ela abre pra cima. Tá? Ou. Ela pode abrir pro lado. Tá? Se eu desmarcar o hang aqui, ó. Ela pode abrir pro lado. Ela tem a configuração de painéis. Então, eu posso fazer uma janela. Mais elaborada. Ela tem a configuração da espessura desse painel. Igualzinho a gente viu na porta. Eu posso deixar esse profile aqui, ó. Esse caminho chanfrado. Ou ele vai ser reto. Ele vai ter um chanfro. E eu tenho as configurações de frame e de thickness. Igualzinho eu vi nas outras janelas. Bom, pessoal. Esses foram, então, os primeiros elementos de arquitetura. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E a gente se vê na próxima. Um abraço. E aí E aí E aí E aí Obrigado.